A você que nos acompanha ao vivo aqui através da página do blog Agressa Notícia, mais uma vez a gente retorna aqui em frente à delegacia de plantão de Santa Cruz do Capibaribe para trazer informações sobre mais uma ocorrência positiva, essa apresentada por policiais do 24º Batalhão. Vale ressaltar que nessa ocorrência foram apresentadas cerca de 250 munições de calibre, 556, essas que são munições de uso restrito, e nesse momento eu estou ao lado aqui de um dos policiais que participaram dessa operação e ele vai receber mais informações sobre a ocorrência. O blog Agressa Notícia, bom dia. Quais as informações que você pode nos repassar no tocante a essa apreensão? Bom dia a todos. Estávamos em diligências fazendo rondas nas ruas, quando recebemos informações de que tinha um veículo de cor preta, Fox, com dois indivíduos em atitude suspeita. Em rondas e conseguimos encontrá-lo. E fazer a devida abordagem e conseguimos aprender essa quantidade de munições. Essa munição estaria em algum compartimento ali do carro, na porta-malas, na frente ali do veículo? Estava muito bem escondido no compartimento onde seria o airbag, isso era um compartimento falso para esconder essas munições. É um fato que chama a atenção, até porque, pela certa quantidade, são aí de uso restrito. Isso, chama a atenção porque é uma quantidade pouca, né? Foram muitas munições e, por ser de uso restrito, né? E esses miliantes conseguem ter acesso tão facilmente, né? A esse tipo de material. É claro, parabenizar aí pelo trabalho da Polícia Militar. Algum desses elementos, já com passagem aí pela Polícia, foi informado a vocês? Apenas um deles tem passagem por receptação. Ele foi detido há alguns dias com um carro clonado e aí um valor e dinheiro que ele não conseguiu explicar a origem. Aqui na delegacia, o veículo onde estaria essa munição, ele tem alguma restrição de roubo e furto? Não, o veículo está normal, não tem nenhuma queixa de nada, de roubo nem de furto. Está legal. E apenas as munições mesmo que, de forma ilícita, aí conseguimos apreender. Vale ressaltar que a arma de fogo não foi apreendida, mas no momento ali da abordagem aos elementos, chegaram a esboçar alguma reação contra o efetivo? Não, eles não esboçaram nenhuma reação, apenas ficaram nervosos e não conseguiam dizer coisa com coisa, né? Ficaram entrando em contradição. Foi aí que gerou a suspeita e conseguimos fazer uma busca minuciosa no veículo e conseguimos lograr isso aí na captura dessas munições. Já foi contactado aí por parte da autoridade policial, da Polícia Civil, em qual crime esses elementos vão ser enquadrados? Eles vão ser enquadrados no elemento de associação criminosa, comercialização de munição de uso restrito e um deles estava com o celular roubado e vai ser autuado por receptação dolosa. É importante, mais uma vez, ressaltar aí a brilhante atuação da Polícia Militar, particularmente também o efetivo da ROCAM, que está nas ruas aí para dar sensação de segurança à população. Isso, o 24º Batalhão aí está sempre nas ruas aí, mostrando serviço e dando um retorno à sociedade, um retorno satisfatório. Além do efetivo da ROCAM, quem mais esteve nessa ocorrência? Esteve a ROCAM, a GT Operações, aí do mesmo 4º Batalhão. Tá aí, essas são as informações sobre uma ocorrência que foi apresentada aqui na delegacia de plantão de Santa Cruz do Caparibe, onde foram detidos aí dois homens, um de 20 anos e outro de 28 anos de idade, com cerca de 250 munições de um fuzil calibre 5.56, como também foi apreendido nessa ocorrência um veículo Fox de cor preta e placa KKK8278. Todo esse material, juntamente também com esses dois indivíduos, estão sendo apresentados aqui na delegacia de Santa Cruz do Caparibe, e esse procedimento aí seguirá. É claro também que uma matéria completa sobre esse fato, você poderá acompanhar aí através do blog Agress Notícias. Desde já, eu convido mais uma vez a você estar curtindo, compartilhando e também comentando as nossas informações e ficando muito mais bem informado sobre tudo que acontece na região agréstica do estado de Pernambuco. A gente vai ficando por aqui, mas é claro que poderemos voltar a qualquer momento, ao vivo, aqui, através da nossa página. Um excelente manhã a todos!